Em todo relacionamento existem brigas, discussões, desentendimentos E não há nenhuma maneira melhor do que acabar com uma briga Do que ir mudando de assunto Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o medo Seria acordar não estar com você Chega da tremedeira um mal na barriga Quem ama demais não suporta briga Ciume demais faz a gente sofrer Mudando de assunto cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando eu nem lembro o porquê Pra que brigar? Su amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar? Chorar embora eu nem lembro o porquê Eu sei que nessa hora vai me dar vontade de você Mudando de assunto cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando eu nem lembro o porquê Pra que brigar? Pra que brigar? Su amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar? Chorar embora eu nem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar? Pra que brigar? Su amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar? Chorar embora eu nem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto cê tá tão bonita